As vezes você tá tentando passar água do copo pra garrafa e não consegue, mas sei lá, acho que isso é bem fácil de resolver Pega um funil, uma garrafa, mas tem que ser com tampo, um copo de água e fita crepe Primeiro, tira sua tampa e joga lá fora que não vai precisar Coloca o funil na boca da garrafa e com fita crepe enrola pra ficar bem firme Pega seu copo de água, coloca o funil desse jeito e aperta sua garrafa Pomei a sua garrafa pra tirar a água do copo e pronto, agora você sabe passar a água do copo pra garrafa sem se molhar